Olá pessoal, tudo bem que vocês? Aqui é o Arthur, e hoje pessoal eu estou aqui no Minecraft para mostrar para vocês uma farm bem parecida dessa, mas não vai ser de cana-de-açúcar, mas sim de bambu. Os recursos é o mesmo pessoal, é praticamente quase igual, vamos pegar um bloco de apoio, vai ser pedra, e o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar uns carrinhos, o trilho para os carrinhos passarem, elétrico normal aqui, depois um carrinho com funil, pessoal. Tem que ser um carrinho com funil, deixa eu deixar, esse dia que já está anoitecendo. Você primeiro vai decidir onde vai ser a sua farm, né? Primeiro, eu vou fazer encostada nessa e vou aproveitar esse vidro de parede. Tipo aqui, ó, aqui tem que ser vidro, bambu. Então a gente acaba assim. Até o tanto que você achar bom, pessoal, eu vou fazer 10 para o lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês cavam assim, pessoal. No caso, o buraco vai ser onde vai ter o bambu, pessoal. Então, por exemplo, aqui vai ser o vidro. Calma. Calma aí, pessoal. Vou precisar o de rana. Esse aqui é o vidro. O bambu vai ser aqui, pessoal. Calma aí, eu vou arrumar. Pessoal, vai ficar assim, ó. Desse jeito. Agora, a gente vai ter que finalizar aqui, ó, com o bambu. E o vidro vai ficar um pouco atrás do que esse. Então, aí a gente vai colocar carrinho. Trilho elétrico. Caso eu joguei o bambu aqui, para eu pegar a grama para resolver. Trilho elétrico, pessoal. Aqui, ó, antes de chegar a curva, a gente troca. Você nunca... Pode? Pode. A gente faz assim, ó, pessoal. Só troca para o normal na curva. Para preencher todo o espaço. Curva. Curva. Na clima. Curva. Curva. Curva, pessoal. Curva. Curva. Aqui a gente pode acelerar. É que vai ser onde vai ser o baú, né? Então, basicamente vai ser isso. Isso aqui que eu posso acelerar também, né? Ou não. Não sei onde vai ficar o baú ainda, pessoal. O baú, eu acho, que vai ficar aqui, né? Tem que ser aqui embaixo. Não, é esse bloco que vai ser o baú. Então, vamos pegar um baú, pessoal. E daí, a gente coloca um baú aqui, ó. Aí, a gente coloca o trilho. A gente vai fazer... Ah, não. O baú é... Embaixo. Então, o baú aqui... Agora, a gente pega a grama. Fecha aqui. Aí, vai dar certo, né, pessoal? Aqui, ó. Não dá pra colocar no baú. Como que eu... Aqui, ó. Eu fiz... Com o funil. Então... É, vai ser com o funil. Porque não dá pra colocar o trilho no baú, pessoal. Então, por isso... Aí, vai ter que... Colocar um baú um pouquinho mais pra frente. Aqui. Aí, eu tenho... Será que essa escada vai estar, pessoal? Porque agora eu tenho que pegar um funil. Vamos pegar aqui. Um funil. Colocar no baú. Não. Tá ficando no funil. Então, tá errado. Agora sim, né, ó. Isso. Tá vindo pro baú, pessoal. Então, a gente vai colocar aqui os trilhos. E coloca uma grama aqui. Tem que colocar uma grama, pessoal. E agora sim, pessoal. Agora, a gente vai colocar as tochas. As tochas é só a gente cavar um buraquinho aqui, ó. E colocar que já liga tudo. Aqui, mesma coisa. Nesses grandes, coloca... Tem que estar colocando no meio. Que talvez se eu colocar num canto assim, ó. Não ligue todos. Talvez. Então, é melhor colocar no meio. Pra ter certeza que vai ligar tudo. Mais ou menos no meio. É só fazer isso com... Todos os trilhos. Desse jeito. Eita, coloquei errado. Vem aqui, coloca aqui. Vem aqui, coloca aqui. E agora a gente já vai poder colocar, pessoal. Com carinho. A gente empurra. E aí vai seguir esse percurso, pessoal. No caso, tem uma ovelha ali. Tudo bem. E ele vai voltar. Pegando todos os itens. Todos os bambus. Vai vir aqui, ó. Depositar no caso daí. No caso, talvez aqui, pessoal. Eu tenha que colocar um trilho elétrico. Pra ele poder voltar. Mas tem que dar uma paradinha aqui, pessoal. Porque se ele não der uma parada aqui. Não vai funcionar. Ah, eu vou colocar um monte. Isso aqui mesmo. É, porque, ó. Aqui, ó. Eu também fiz isso, ó. Ele tem que dar uma parada pra não ir com tudo. Pra ele poder vir... Colocar. Agora... Se ele tá, tipo, por exemplo, vindo daqui, pessoal. Ele vai ir lá e voltar. Colocando os itens. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, agora, pessoal. Vai precisar mais da tocha. Se tem um item dropado aqui. Depois tem uma testes móveis. Ele pega o item. E aqui no baú... Vem o item. Entendendo, pessoal? No caso, eu só vou ter que matar esses bichos. Antes que eu tampar. A gente vai precisar mais de trilho. Então, a gente tira o trilho. E o pessoal vai matar os bichinhos que tão aqui. Tipo zumbi. Ah, saiu. Aí, eu vou tampar essas partes, ó. Daqui, ó. Todas essas. Assim, pessoal. Vai ficar um monte de linha só. E agora, a gente tá na hora de fazer o sistema. Esse sistema é bem simples, pessoal. É pedra. Pistão. Pedra atrás. Pedra atrás. Redstone. Também tem que pegar. Pistão assim. Não, observador. E redstone. Nesse sisteminha básico. Aí vocês fecham aqui. Após fazer esse sistema. Vai fechar assim. Agora eu vou fazer em todos eles. Em todos esses dois aqui. E eu já volto. E agora a gente vai tampar os lados E a frente aqui Então eu já volto Quando eu tampar os lados e as frentes Com tudo assim Tá na hora de a gente preencher Esses espaços com bambu E o sisteminha vai funcionar assim O bambu vai crescer E ao ele crescer de volta Cole todos os bambus E o carrinho vai passar Pegando e eles vão crescendo De volta E de volta E assim A Para mim funciona pessoal Eles vão crescendo, crescendo, crescendo Até Coletar os bambus É um sistema simples Não é tão difícil Eu vou tampar pessoal Agora o teto para não vir nenhuma aranha Então pessoal Eu tampei todo o teto E chegou a hora Da gente ver Já tem alguns bambus Aqui Carne podre Tira a carne podre Aí tá crescendo mais Mas deixa eu pegar uma aqui É que a farm acabou de iniciar Mas se a gente fazer bastante bambu Aqui ó A gente vai Pegar todos eles Vai desaparecer Uma hora Vai desaparecer os bambus Que o carrinho vai pegar Que o carrinho passa por ali Ah lá Desapareceu O carrinho veio Entregou E aqui E aqui Coletou Nos bambus Calma Eu quero ver uma coisa Tem bambu no carrinho Pessoal E eu não abri o carrinho Aqui ó Talvez se tá Girando aqui Tá girando Mas tá um por vez Eu acho que não dá tanto Tempo dele Colocar Pessoal Ah lá Tem 43 Bambu Calma aí Vou ter que fazer isso Pronto 2 Agora veio mais Tá vindo mais Mas ainda tá com um problema Demora um pouco Talvez aqui na outra Pessoal Vem bastante Mas eu coloquei 2 elétricos É eu fiz o mesmo sistema Eu acho que é porque não tá dando tempo Do funil Ou algo assim Mas tá girando Pessoal Pouco em pouco Tá girando É que eu também coloquei um monte Aqui né O carrinho vem Por aqui né Pessoal Ah 48 Talvez seja bom Pessoal Fazer um sistema Fazer um sistema Pra ele Tipo Tampar Aqui ó Pra ele ficar indo E voltando Aqui Caso vocês queiram Conseguir mais Bambu Tipo aqui Eu vou tentar Tipo um pistão Vim aqui E Só que faz ele Indo e voltar Tipo tem uma entidade Aqui Daí aparecer Daí ó Ele ia ficar assim Pessoal Entro e voltando Entro e voltando Esse for Aqui Esse for Esse for Esse for Aqui Eu acho que não vai Aqui Pessoal Mas talvez Vocês fizeram um sistema E ficarem aqui Ó O carrinho Fica zero Aí vocês abrem E vocês pegam Mais bambu Deixa eu deixar de ir Pessoal Mas é uma farm Boa Pessoal Talvez Também Deixe colocar Mais carrinho Fazer um sistema Pra melhorar Essa coleta Mas Sim Tá é isso pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau